Fala pessoal, beleza? Luciano de novo. E deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Eu tô aqui logado na conta da Garage 34, certo? Da oficina, que é... E a gente usa o sistema de controle de projetos pra controlar as coisas que a gente faz aqui também. Se você ouvir aqui, ó, mostrar aqui, os projetos estão todos aqui, ó. Weber, seis cilindros, motor do Maverick, a Spider que revisou. Ou seja, tá tudo aqui pra gente controlar, tá? E uma novidade que eu acabei não falando pra vocês, mas que é uma mão na roda, pra quem quer saber quanto gastou, pra quem quer cobrar do cliente, e pra quem quer cobrar do cliente e saber quanto teve de lucro, tá? E como é que funciona? Bom, recentemente a gente fez um carburador Edelbrook, do Evair, lá de Minas. É do Maverick também, 302. E... Tá aqui. A desmontagem, pré-limpeza, banho químico, tudo que foi feito no carburador tá aqui direitinho. E não sei se vocês se lembram, mas a gente tem... Esse íconezinho aqui, ó, aqui já tá dentro do feito, né? Já foi tudo feito, o carburador já deve estar até no carro já. Mas a hora que você clica aqui, o que que você pode fazer nesse ícone? Você pode adicionar... Algumas notas. E nessas notas, você pode colocar, por exemplo, vai, kit de juntas do Edelbrook. O preço aqui, quanto é que o cara vende lá, cliente final? Vamos pôr 500 reais. E quanto que eu pago? Oficina geralmente tem um desconto. Então, quando você cobra o preço que a loja cobra e paga o preço que você tem com desconto, isso não é nada além do que comercial, certo? Se você tem desconto, é porque você compra bastante. Então, você tem o direito de colocar o valor que você paga com desconto e colocar o preço para o cliente do que ele pagaria na loja. Aí você insere esse valor. Então, você vê aqui que no Edelbrook, quase todos aqui estão com valor, tá vendo? São coisas que foram fazendo e tiveram os custos aqui. Tudo com custo, tá vendo? Bonitinho, certinho. Você lança, você põe a descrição certinho. E aí, como vai trabalhar com isso? Você escolhe. Por exemplo, teve um projeto, eu não lembro qual, que nós pegamos aqui na coluna de A Fazer, né? Fazer, Fazendo e Feito, lembra? Fazer, Fazendo e Feito. Aqui eu coloquei um tópico aqui e coloquei lançamentos. Aí eu coloquei tudo o que era para se pagar nesse tópico aqui. Aqui eu já fui colocando individual, tá vendo? A montagem, aí tem a Edelbrook, aqui a mão de obra, aquela coisa toda. Tá bom, Luciano, mas para que serve isso aqui? Até isso aqui, despachar o carburador Edelbrook e ver a Correios na modalidade PAC. Foi R$53, tá aqui também. Aí você fala, mas para que serve isso? É aí que é a cereja do bolo, ó. Se você vier aqui, para esse Edelbrook aqui, clicar e pôr aqui, resumo para o cliente, foi o resumo que eu mandei para o cliente para fazer a cobrança dele. A hora que eu clico aqui, ele me monta uma tabelinha, tá vendo? R$753, o cara gastou no Edelbrook. Ele monta a tabelinha para eu ver se tem alguma coisa errada, conferir, enfim. Se tiver tudo certo, eu gero e baixo um PDF. Isso aqui, gente, eu estou fazendo no carburador, eu estou fazendo no desktop para poder ser mais fácil de gravar. Mas você pode fazer no celular também, tá? Ele gerou aqui o PDF. Está aqui, ó. A imagem do projeto, o nome, tudo bonitinho. Aqui, ó, o que foi e o valor. Aí eu, com esse PDF, eu posso mandar para o Telegram do cara, para o WhatsApp, que seja, da pessoa, para cobrar direitinho. Bacana, né? O trabalho que tem é você lançar as coisas. Mas esse trabalho é gostoso, porque depois você tem tudo pronto. E o outro relatório aqui, ó, resumo holder, é no caso de você ser oficina, vai? Aí você pode fazer a mesma coisa, ó. Só que aí você vai ter o total dos serviços, aqui o total de despesa, e ele te daria, entre aspas, o lucro. É lógico que entra muito mais coisa na conta, mas já é uma ideia legal, né? Mandei gerar o PDF. Está aqui, ó. Se tivesse tido despesa, sairia aqui. Aí você tem noção de quanto você ganhou. Beleza? Aí. Então é isso aí. Então você consegue fazer assim, controlar suas despesas e receitas, e até mesmo se for, no caso, o teu motor. Por exemplo, estou fechando meus seis cilindros. Aí eu venho aqui, vou criar um aqui para fechar os seis cilindros. Pego aqui, fechar seis cilindros e cria o projeto. Aí você pode ir colocando, em cada fase, o quanto você teve de custo, o que você comprou, tudo. Para no final, você ter um resumão. Beleza? Então isso aí é mais um item aí, legal. Eu, pelo menos, pô, o que acontece? Eu pagava Trello, eu paguei ClickUp para usar, para ter esse controle. E hoje eu tenho o nosso aqui, né? Está dentro da comunidade Hot Holder. Tá bom? Espero que vocês usem. Espero que vocês gostem. E se tiver alguma opinião, alguma sugestão, dá um toque, tá? Lá no Telegram. Onde você estiver vendo vídeo, no comentário, enfim. Beleza? E não se esqueçam, já está lá no dashboard a área para quem quer solicitar a consultoria online. Uma live aí que a gente faz. Tá bom? Beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima.